Você também pode utilizar uma imagem de fundo em sua renderização, um bitmap. Vá em Render Setup, renderize a cena. Perceba que não há imagem em seu background. Seu environment também está vazio. Vá em Rendering, Environment, clique em Vantage Map, vá em None, clique em Bitmap. Vá na pasta Texturas que estará junto ao curso, clique em Sky, clique em Abrir. Minimize. Renderize a cena pressionando F9 ou Render Setup. Perceba que agora foi colocada uma imagem de fundo em sua renderização. Ainda, você pode colocar em seu background, em sua viewport, a mesma imagem ou outra. Você vai em View, Viewport Background, Viewport Background. Você pode clicar em File, procurar outra imagem ou a mesma imagem que está em sua renderização. Você coloca em User Environment Background e também não esqueça de marcar a opção Display Background. Marque OK. Perceba que foi aplicada a mesma imagem ao fundo da sua viewport. Exitiva nossa imagem muito baita e ela é reedida. China. China. Obrigado.